Associações de pessoas com deficiência juntaram-se para discutir formas de garantir que os órgãos decisores incluam a pessoa com deficiência na sua agenda. Uma das prioridades é a divulgação e massificação de informações sobre a Convenção das Pessoas com Deficiência. As pessoas com deficiência devem estar unidas e a defocar procurar parceiro ONG para apoiar e chegar ao governo. O problema é quando o nosso governo aprova uma lei, não publica de uma forma abrangente. É feita para uma minoria. Assim torna-se difícil para nós porque não temos conhecimento. Entre os participantes esteve Alberto Vasquez, coordenador de pesquisa no escritório da Relatória Especial das Nações Unidas. Ele partilhou a experiência do Peru sobre a elaboração e aprovação dos direitos das pessoas com deficiência. Penso que a primeira ação é estarem organizados e tentar ser um movimento para fazer lobby e advocacia sobre os direitos. A segunda ação é a estratégia de educação e continuação da implementação da Convenção. O país que ratificou a Convenção... Tem uma experiência muito interessante, porque ele estava a falar até 2012, em Peru, que só tinha uma lei que só falava de três áreas na área da deficiência, que é educação, saúde e emprego. E partindo daí, depois da assinatura da Convenção, eles já passaram a trabalhar em outras áreas, quase todas as áreas. Estas associações acreditam ser possível melhorar a vida das pessoas com deficiência em Moçambique. Para tal, pedem maior envolvimento do governo. Se a experiência do Peru for bem capitalizada, pode ajudar-nos na implementação. Só que aí está o problema para o caso do nosso país. É que o governo não está comprometido com a área da deficiência. Moçambique ratificou em 2011 a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.